Jair Bolsonaro, após receber mais de 20 milhões em doações dos seus seguidores através do PIX, doa 100 mil reais à viúva do soldado da Rota que foi assassinado em uma operação. E aí eu te faço uma pergunta sincera. Seria isso, caridade legítima ou palanque político? Você vai me ajudar a decidir. Porque Lula já está no seu palanque político. Vejam só. É um povo pobre, negro, o povo da periferia, que precisa ser tratado com respeito. Pra que nunca aconteça o que aconteceu com um menino de 36 anos que foi assassinado por um policial. Estão aqui todos em adoração completa. Muito bem, aí ele diz aqui que a culpa é de quem? Vamos lá. Estão jogando a culpa em nenhum governador. O governo federal tem que assumir a responsabilidade de ajudar os governadores no combate à violência. Porque o crime organizado está tomando conta do país. Muito bem. O governo federal tem que ter responsabilidade porque o crime organizado está tomando conta do país. Está tomando conta de tudo. E também esses gamers que não falam de amor. O que é que abastece mais o crime organizado no país, no Brasil? É a cocaína. É dinheiro de droga. Quem é o maior produtor de cocaína na América Latina? E seus cartéis estão instalados, inclusive, na mais alta esfera do governo. Quem que é? A Venezuela. Como esta beldade aqui trata Maduro quando ele vem para o Brasil? Mas você tem que entender que na Venezuela tem mais democracia que o Brasil. Tem mais democracia que o Brasil. E agora eu vou lhe fazer uma pergunta sincera. Lula está realmente preocupado com o garoto de 16 anos assassinado? Ou ele está só fazendo palanque político? Na doação de Bolsonaro, ele já se preocupou imediatamente em dar uma entrevista para a CNN, dizendo que doou 100 mil. Está aqui Fernando Holliday, que é o capacho do mito. Quando um ato fala por si mesmo. Bolsonaro doa 100 mil reais para a viúva de soldado da rota. E aí o pessoal, que orgulho. Semana que vem mando mais um Pix. Assim que o salário sair da conta. Porque 20 milhões para o mito é pouco. Vamos doar mais. Incrível o que Bolsonaro fez. Transformou a minha doação do Pix e a de muitos brasileiros em dignidade para uma esposa que perdeu seu marido para o crime. Uma ação que fez mais pela humanidade que 15 anos de direitos humanos na mão da esquerda. Então o que você acha disso tudo? Eles estão legitimamente preocupados com aqueles que morreram e suas famílias enlutadas? Ou eles utilizam cadáveres para fazer palanque político? Essa é a pergunta séria que eu faço para você. Enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Bolsonaro salta de paraquedas. Bolsonaro... Ao mesmo tempo, você viu que ontem eu comentei aqui no canal que o senhor Adalho decidiu taxar as suas comprinhas o pobre. Que fazia lá a sua comprinha pela Shen, que fazia a sua comprinha pela Banggood, pelo AliExpress. Todo mundo vai ser taxado. Não existe isenção nenhuma a mais. Qualquer comprinha, mesmo que seja abaixo de 50 dólares, todas elas vão ser taxadas. É aquele que o seu olhar sensual está olhando o quê? Quer ser taxado? Sensual, que está altamente sensual. E quem que se lembra da primeira dama, a Jange, né? Jange Lula da Silva aqui, ó. Dizendo que essa taxação seria só para empresas. Amigo, total errada essa matéria. Estou aqui no avião do ministro Haddad, que me explicou direitinho essa história de taxação. Se trata de combater a sonegação das empresas e não taxar as pessoas que compram. Estão mentindo para você ou não? Me responde sinceramente. Estão mentindo para você ou não? Em uma outra ela diz o seguinte. Choquei que a página que o Lula usa para... É uma página de lulistas, né? E que é utilizado exatamente como o Terça Livre era utilizado para mentir para o governo Bolsonaro. O choquei mente para o governo Lula. Então tá aqui, ó. Choquei, a taxação é para as empresas, não para o consumidor. Tente você agora fazer uma importação de qualquer coisinha abaixo de 50 dólares para você ver o que acontece com você. E vejam só como esta página, essa página mesmo, choquei, ela torce as informações sempre para beneficiar o Lula. Quando era Bolsonaro, o ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, defendeu a taxação dos aplicativos de compra como a Shopee, AliExpress e Shen. O desgoverno não cansa de ferrar com o pobre. Isso aqui quando era Bolsonaro. Aliás, esta medida de taxar Shopee, AliExpress, Shen, etc. Era uma medida pronta do Paulo Guedes, que entraria em vigor se o mito ganhasse. Como eu disse inúmeras vezes, os dois são dois lados diferentes da mesma moeda, imunda e corroída. Aí quando é o Bolsonaro, governo Lula anuncia o fim da isenção de importação de encomendas de até 50 dólares. A medida deve beneficiar lojas Renner, Magazine Luiza e Mercado Livre, e é adotada após reclamações do setor sobre a concorrência desleal, AliExpress, Shen e Shopee. E essa foi uma proposta levada ao Bolsonaro pelo Luciano Hang. Que é a proposta do Luciano Hang que o governo Lula adota. E quem é que está dizendo lá que vai querer acabar com a raça de patriota batendo em Luciano Hang? Santinelli. Quando o Luciano Hang é o cara que levou a proposta hoje adotada pelo governo Lula. É muito cinismo. Enquanto as pessoas não acordarem dessa idolatria, o Brasil vai continuar sempre na lama. E será que eles mentem ou não? Preste atenção. O Rubi quebrou um dispositivo numa pressa transversal. A pressa fechou. Eu tentei tirar a mão, mas pegou esse dedo. E pegou meu dedinho. Eu estava trabalhando. Eu já tinha trabalhado durante sete dias seguidos. E me distraí. Pobre, trabalhando à noite, sabe? Pelo sistema do NPS naquele tempo não tinha muita opção. E aí o Béfico poderia até ter aproveitado um contorzinho aqui para eu passar morrido. Ele preferiu cortar tudo. Agora em 2023, veja só. O pescador é diferente. Porque eu tiro a garra do meu anzol para não machucar o peixe. Ele é demais. Até o peixe, ele é tão santo que na hora que ele vai comer o peixe, o peixe não potençal. Não potençal. Ele come peixe com amor. Ele vai chegando assim, eu chego assim perto do oceno, do mar. E falo, peixe, peixe, eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu nunca comi um peixinho. Só o peixinho. Aí o peixinho vem e pula que eu como. Como ele com pipa. Mas eu só queria dizer para vocês que além de pescador, eu fui catador de xiri e fui catador de caranguejo. Quem não acredita nisso, esse dedo aqui eu perdi pegando o caranguejo lá em Pernambuco. O caranguejinho comeu meu dedo. Eu queria comer só o caranguejo. Só o caranguejo tá com fome. A gente não tinha o que comer. A minha mãe era analfabeta e o cachorro também. E o gato também era. E os porquinhos que a gente não sabia ler. Vocês vão levar essa merda até quando, cara? Esse povo vai acordar até quando? Não é possível. Eu não acredito que nós ainda temos algum país, depois de oito anos de Lula, seis anos de Dilma, depois mais quatro anos de Bolsonaro, agora mais quatro anos de Lula. Meu pai do céu, cara. Isso aqui é um povo guerreiro. E o maior guerreiro de todos é este aqui. que lançou uma autobiografia sobre ele, uma codorna de óculos imunda, lança uma autobiografia sobre ele mesmo, Rodrigo Constantino. A autobiografia de um guerreiro da liberdade. A codorna loucona. E é o seguinte, cara. Veja, ele faz uma autobiografia, se intitula como guerreiro da liberdade, passou quatro anos lambendo aí um canalha como Jair Bolsonaro, que pretendia um golpe militar no Brasil para transformar isso aqui em Venezuela, enquanto nós pagamos todo mês para um sujeito como Bolsonaro, são cerca de cinquenta mil reais de aposentadoria do Exército e da Câmara dos Deputados, mais cinquenta mil reais que ele recebe do PL, do partido em que ele participa. Então são cem mil reais só aqui. Mais dois carros, mais dois motoristas à disposição quando ele quiser e mais cinco seguranças. Tudo isso sai do nosso bolso todo mês. Presidente, dou cem mil reais. Não pode matar um pobre, que isso daí é muito ruim. As gotas de orvaio no paraíso estão saindo da boca deste homem. Quando é que vocês vão parar com isso? Tá? Esse aí é o retrato do dia de hoje. Por que eu estou vestido aqui de apolo crime? Tá? Porque nós estamos em campanha para a saída para o Brasil é o aeroporto. Aeroporto? Mas como aeroporto aqui a gente tem calango? Como é que você quer sair do país? A saída para o Brasil é o aeroporto. Mas como assim? Se você pode pescar peixes com a força do amor aqui. Para você que quer morar, estudar e trabalhar fora deste circo aqui. Porque se cobrir é circo, se cercar é hospício. Este é o nosso país. Ou mesmo você quer permanecer no Brasil e quer ganhar em moeda forte. Ou melhorar o teu cargo em uma empresa. Me dá uma hora do teu dia. Durante um ano que você fala inglês com o professor Júnior Silveira. Certo? Caro é o barato que não presta. Não interessa se você tentou outras vezes aprender um idioma e não conseguiu. Desta vez você vai conseguir. Você precisa conseguir. Porque é questão de sobrevivência em um país como este. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. E ter um idioma como o inglês é ter um olho nessa terra de sem vergonha. Larápio. Bandido. Tá chegando ao fim a saída para o Brasil e o aeroporto. Tá? É a tua última oportunidade. O link está no comentário fixado e na descrição. Lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas com a minha equipe. Tá? Leia bem toda a página. Certo? Pode tirar todas as dúvidas. E saiba que se você acha que você não pode participar, você pode sim. Porque existe também o parcelamento inteligente que não vai tirar todo o limite do seu cartão. Entra em contato com a equipe que eles estão lá à sua disposição para te ajudar a mudar de vida e escapar do circo da codorna doida. Tá bom? É isso aí. Verifique a inscrição no canal, gostinho, assininho. E você sabe muito bem, a saída para o Brasil é o aeroporto. E você sabe muito bem, a saída para o Brasil é o aeroporto.